De acordo com os documentos vazados pelo FTC durante a compra da Activision Blizzard pelo Microsoft, sabemos sim que existem dois novos consoles de meio geração, o Xbox Series S codinome Hollywood e o Xbox Series X codinome Brooklyn, que estão para ser lançados neste ano, ainda 2024. Quer saber mais sobre tudo que existe de informações sobre esses dois consoles? Em nossa opinião, vem comigo que eu te conto. E antes da gente começar este vídeo, eu queria fazer só um adendo para vocês que estão precisando renovar ou fazer sua assinatura Game Pass Ultimate. A Very Hard Games tem os melhores preços e condições do Brasil com uma promoção inédita. Você compra oito meses de Game Pass Ultimate e ganha um mês de lambuja. E pode parcelar até dois vezes no cartão com pagamento à vista também liberado. Então, se você está precisando de Game Pass Ultimate e quer mais informações, acesse o link na descrição deste vídeo, abra o atendimento lá da Very Hard Games e fala que você veio da central Xbox, que eles vão tentar, inclusive, mais meses para vocês de graça, sem custo adicional. Salve, senhores, salve, senhoras! Leo Zera na área. E pelo que tudo indica, a Microsoft está trabalhando sim em consoles intermediários de geração que vão sair com algumas novas melhorias e modificações ainda neste ano 2024. De acordo com os documentos não editados do FTC, o Project Ellenwood, que é o novo Xbox Series S, pode vir no mesmo valor atual de $299 do Xbox Series S, o Carbon Black, que é o preto, vai ser branco, $299 com 1TB de armazenamento interno e algumas melhorias também que vão acontecer. No Project Ellenwood, nas renderizações 3D que tivemos acesso, podemos ver que a partir de agora não teremos mais a entrada USB A, que é a antiga USB, a partir de agora virá com USB C. De mais, nada indica, a gente também não tem visão da parte traseira do console, mas nada indica que o Series S terá alguma modificação ou adição de novas entradas no console. Já do lado do Xbox Series X, codinome Brooklyn, podemos esperar que o console chegue por $499, que é o preço atual, porém com uma expansão de armazenamento interno de 1TB para 2TB, ou seja, o dobro de espaço pelo mesmo preço. Agora, a grande dúvida, a grande questão é com relação ao seu design. Nos documentos e na renderização 3D podemos ver que ele tem um formato diferente. Saímos da caixa, do box, e fomos para um formato cilíndrico, o que não faz muito sentido para o nome, afinal, de contas, não, Xbox é a caixa mais famosa do mundo, não teria como vir no cilíndrico, mas a gente não pode, né, deixar de acreditar que possa ter alguma mudança. No mais, a gente sabe que esse console não terá entrada de disco, ele será um console totalmente digital, já preparando as pessoas, inclusive, para essa questão de jogos físicos já estarem indo para um limbo, e também a entrada USB-C, que vai ser a entrada universal daqui para frente, e praticamente todos os dispositivos eletrônicos. Tanto o Brooklyn quanto o Ellen Wood receberão suporte também para o Wi-Fi 6E, novo tipo de Wi-Fi que é muito mais veloz que o Wi-Fi 6, que é o atual, inclusive, de alguns países, inclusive Brasil, Estados Unidos, também tem bastante Wi-Fi, funciona nessa geração aí, já bombando nas casas das pessoas. E agora, uma coisa que eu achei muito legal, principalmente, é que os consoles virão com suporte a Bluetooth. Isso é diferente do que tudo que a gente vê no Microsoft, de verdade, enquanto a gente sabe que não existe Bluetooth nos consoles, você não pode conectar, por exemplo, um headset Bluetooth genérico, ou um teclado e mouse Bluetooth. A partir de agora, vai ajudar muito para você poder ter essa conexão liberada no console, e usar qualquer headset Bluetooth, qualquer teclado Bluetooth, qualquer controle Bluetooth, ou seja, isso vai ser uma grande adição nesses novos consoles de meia geração, intermediários de meia geração. No mais, não terão nenhuma potência diferente, não terão nenhum tipo de vantagem sobre o Series X e S atual, a não ser o armazenamento interno, que será o dobro. E a gente espera, tudo indica também, que a Microsoft deve revelar esses consoles já no seu showcase, ou, se tudo indica, para esse ano, até setembro dentro da Gamescom. Para que, como de costume, conforme os últimos consoles lançados, o One X e também o Series X e S, o lançamento e a pré-venda seja entregue já em novembro de 2024. Então, a gente vai ficar de olho para mais notícias desse assunto chegar e a gente divulgar para vocês. E aí, gostaram dos novos consoles com o dinome Brooklyn e Ellenwood? Conta para mim nos comentários. Eu sou o Leonzeira, vou ficando por aqui logo mais sem mais vídeos. Beijo no coração de vocês, fui!